Nesse vídeo vamos comprar todo o material escolar que a Vandinha usaria E também vamos criar a nossa própria Vandinha Tamanha Real Além de fazer uma make incrível na Xi, inspirada na Vandinha, é claro Não ficou incrível coisa nenhuma Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, esse é o canal 2.0 Hoje a gente tá aqui pra comprar material escolar que a Vandinha usaria Vamos ver se a gente encontra materiais que ela usaria Vamos ver, vamos ver Aqui por exemplo, ó, é legal Ó, tem bastante coisa aqui, Xi Mas por exemplo, essas coisas aqui, muito clínico, claro Não, não é a cara da Vandinha Ela não usaria Mas eu vi outras coisas aqui, Gabi, que com certeza ela usaria Por exemplo, esses cadernos aqui de capa preta Ah, isso é a cara da Vandinha, já É, isso daqui é um bloco de notas, ó Pra anotar, eu acho que ela usaria esse Esse também, pra que que é esse? Olha que legal Diferente A Vandinha usaria esse daqui, Xi? Será que ela usaria assim? Ó, é todo preto É, tem uns... Brilhante Não sei, Gabi, eu acho que ela usaria mais assim e assim, ó Tá vendo? Uma coisa bem... Tudo black, assim Eu acho que ela usaria assim Talvez Vamos levar esse daqui Sim E de lápis, de caneta Olha esse lápis aqui Ele é todo preto Ah, produção ali Ah, oi, gente, vocês estão aí? Eu nem sabia Além desse lápis todo preto Eu achei uma coisa aqui Que só a Vandinha pra usar mesmo Um bloquinho de nota Nossa, é muita cara dela esse daqui Ela usaria Ela usaria, com certeza Então vai, esse daqui também vai Esse lápis aqui, ó Todo preto Ele não é todo preto Como não? E lápis a gente já pegou Esse daqui é todo preto Até aqui Olha aqui Tá vendo? Ah, desculpa Nossa, erro meu Você quer que eu saia desse vídeo? É bom Um álbum de fotos De momentos especiais Acho que a Vandinha Não registraria momentos especiais Mas olha Parece até a roupa que ela usa É preta com bolinhas brancas Isso é Eu acho que ela usaria sim, Gabi Acho que combina sim com ela Combina Vamos levar bastante coisa já aqui Xi, tem esse negócio aqui também, ó Pega aí, Gabi Isso aqui são adesivos, ó Pra você decorar caderno Com essas palavras As palavras são bem bonitas Explore, inspire, love Talvez a Vandinha não falaria Mas como é todo preto É tudo preto Ela vai amar decorar os cadernos dela com isso daqui Vai Vamos levar pra ela esse daqui Compras feitas Bora então Será que tem outro lugar que também tem, Xi? Ah, com certeza A gente pode ver em outro lugar É melhor a gente se separar Vamos ficar por ali Eu vou por aqui Nada a ver, gente Eu acho que a Vandinha ia gostar desse aqui, ó Claro que não ia, Gabi Talvez eu gostasse desse aqui, ó Que come as pessoas Meu Deus do Xi Você tá doida? Olha, tem muita coisa que a Vandinha usaria aqui Certeza, Gabi Tipo Tipo isso daqui, ó Coisa pra colocar o notebook Entendeu? Todo preto Mas a Vandinha tem notebook? Claro que tem Ela é tecnológica, né? Ela é tecnológica, é Sim Olha aqui Não tem Fita corretiva Mas tipo, preto assim, sabe? Acho que ele não tá bom É, tem que ser mais Porque aqui tem bastante coisa, Gabi Aqui, isso aqui é preto, ó É, esse é Uma caneta totalmente preta Pega, pega ela Tia, eu não sei porque que serve Porque tá escrito em japonês Aqui, mas em inglês, ó Illustration Mark Eu não sei porque tá escrito em inglês Gabi, Gabi, Gabi Olha aqui, ó Eu acho que ela usaria essa pasta aqui, ó Pra guardar as coisas da escola Nossa, essa pasta é muita cara dela Style Gostei dessa pasta Gostei também Cabe meu notebook aqui? Tia, a gente tá comprando coisa pra Vandinha Tá? Não é pra Shirley Acho que é melhor a gente Esqueça Acho que é melhor a gente Eu ia falar que eu acho que é melhor a gente Esse sim Dá pra colocar os lápis e as coisas aqui dentro Olha que legal Nossa, que lugar bonito Tipo um estojo pra ela? É, mas esse daqui é tipo uma carteira Xê, eu ia dizer que é melhor a gente ir pra outro Ela não para Esse é tipo um estojo pra ela Boa Finalmente encontramos mais um Então acho que nessa loja já é Vamos Pessoal, viemos pra outra loja Pra ver se a gente encontra pelo menos uma borracha preta Que ficou faltando, né, Xê? É, eu acho que tem aqui, Gabi, ó Que tem aqui? Você podia entrar aí? Acho que sim Olha esse daqui que legal Ah, é um bom kit, ó É, um bom kit Vem a borracha preta que eu acho que é a cara da Vandinha É, e um lápis Só que o lápis a gente já comprou O que tá faltando mesmo são canetas E aqui também tem caneta preta Que eu acho que a Vandinha só usaria caneta preta Ela jamais usaria canetas coloridas Um apontador preto Ah Olha Fica olhando pra mim O quê? Ah Então é isso Eu acho que a gente já tem todo o material completo da Vandinha Sim Agora a gente vai colocar tudo aqui, Gabi Porque, ó, cabe tudo certinho, certo? Vamos organizar tudo Vamos organizar É o caderno dela Aí aqui dentro da bolsinha a gente coloca o caderno Você acha que vai caber o caderno? Não O caderno a gente coloca aqui Aqui a gente coloca essa caneta Caneta Esse lápis O apontador Outro lápis, mas com a borracha Eu vou até tirar Não sai? Não me tira É assim, é assim Impossível, tem que sair Não faz sentido Tá colado, é verdade Sério? Tá colado, aham Legal, serve como martelo também Se a gente quiser martelar alguma coisa Deixa eu ver se serve Ai, que dói, né? Serve mesmo, boa Vamos levar Acho que a Vandinha vai amar esse daqui É o que mais ela vai usar na escola Esse daqui é a caneta dela O bloco de notas Perfeito E isso aqui também, Gabi Que é a fita A fita O álbum de fotografias Que com certeza já tá pronto pra Vandinha Vem até uns adesivos, sim Mas o único adesivo que a Vandinha vai gostar Eu acho que é esse daqui Tá escrito A felicidade está nos pequenos Ah não, Vandinha não gosta de felicidade Aí a gente fecha aqui, ó E tá pronto Ela pode levar pra escola Perfeito Temos o material completo Temos o material completo da Vandinha Mas só não temos Vandinha Temos que procurá-la Temos que fazer uma Vamos fazer aqui com a Ambecas Que já é a nossa parceira aqui de jornada E começar a montar, Gabi Vocês estão vendo aí a imagem dela, ó Essa imagem que a gente vai usar de referência, hein? Gabi, ela usou uma camisa branca por baixo Coloca aí Pode tirar o braço dela? Pra quê, gente? Ah, vai ter que tirar Vai dar, ela não dobra o braço Boa Coloca o braço Ó, botou aqui, Gabi Deixa comigo Que enquanto isso Eu já vou fazendo a saia da Vandinha Porque ela tem uma saia Vocês podem ver aí Ela também usa uma gravata Então a gente já pode colocar a gravata aqui por baixo, Gabi Assim que eu terminar os botões Isso Mas eu já vou te ajudando, Gabi Por cima a gente coloca o quê? Agora é só colocar o casaco nela Não, Gabi Que casaco? Vamos fazer a saia Porque a saia vai ficar prendendo aqui por cima Ah, faz sentido Mas a saia dela é toda assim, ó Sanfonada Então, não vai ser Ai, Gabi Ela também tem uma meia fina Ah, precisa colocar a meia Quanto onde vai lá buscar o grampeado? Aqui, ó Como não tem rumo de calça Meia fina nela Deixa eu pegar ela Ai, me desocorre Cuidado Vai O braço caiu, gente Vai Tá se desmanchando Não, Gabi É um peito e cada Vai estragar Essa calça é minha Eu uso de verdade Sério? Claro Você é a vandinha? Vai, agora encaixa a perna dela aqui Pera Não, segura ela, Gabi Gabi Mouse Cadê? Perdi o buraco do pé dela Aí Agora põe aí Passa por baixo Agora sim a saia E aí com o grampeador A gente vai fazer aquelas ondinhas, né? Não vai nada Não vai? Claro que não vai Só pra grampear e ela ter uma saia, Gabi Vixi, é melhor um durex, hein? Tira, tira, Andy Não precisa, não Não Aqui, ó Aqui não dá certo Pronto, já grampeei, Gabi Grampeei de novo Já Ah, tem a blusa Vai ter que arrancar o braço dela de novo Desculpa, o Becas O Anderson disse pra pôr os braços dela pra trás Ah, boa Ah, segura aí Isso Boa, Andy Olha O Anderson é especialista em colocar roupas em manequins Nossa, tô ficando parecida Agora vamos grampear essa blusa Não Pega o grampeador Essa blusa também é de usar de verdade Ah, tá Aqui, ó O cabelo dela Tem trança, viu, Gabi? Tem? Tem Faz uma trança desse lado que eu faço desse Tá, fechou Cada um faz uma trança de um lado Gente, tá meio embaraçado Não vai dar, então vou fazer assim Eu não sei fazer trança Enrola assim, ó É isso que eu ia fazer Tá parecendo eu, testuda Tem o grampeador Que grampeador é que o seu ficou horroroso Ah, o seu ficou lindo, né? Ficou bem melhor O seu não vai parar Coloca o elastiquinho Que lindo, o Becas O Becas não Eu sei que não precisa falar nada, né, Gabi? Porque todos já sabem Mas nós somos a Vandinha Por que que o meu cabelo não é de verdade igual o seu? Porque não tinha, Gabi A gente tem que se virar, entendeu? Mas ficou muito bom em você Obrigado Mas falta um detalhe muito importante Para a gente terminar de ser a Vandinha A maquiagem, né? Exatamente Precisamos usar algo, Gabi Que deixa assim as coisas bem Vandinha Por exemplo Eu só vou te deixar mais... Tipo, familiadas Tá E a Shirley é maquiadora profissional Tenho certeza que ela vai fazer um ótimo trabalho Ah, com certeza Você lembra que eu fui demitida, né? Ai! Mas, gente Ele tem muita Quando o senhor lá afunda o pincel no meu olho É como se fosse rasgar Vem, vou fazer com o dedo Isso daqui é como se fosse uma olheira Mano, você parece que vai furar o olho Vai, pera, quer Olha aí Olha a minha pálpebra vai rasgar, gente Eu acho que eu posso dar um destaque aqui, ó Fecha a boca Eu sou a Vandinha Eu tô entrando num personagem Deixa eu fazer seus lábios Vou aumentar, tá? Uma técnica de aumentar os lábios Porque seus lábios são muito pequenos Mas a Vandinha tem lábio branco? Gabi, eu tô fazendo baseado, entendeu? Na família toda Você pitou meu dente, Shirley Você vê como você tá? Ah, eu gostei Você gostou? Tô Eu também achei que ficou bom Obrigado Posso fazer meu trabalho? Não, agora é isso, pessoal Muito obrigada Falta a Shirley Eu não posso ficar assim sozinha? É Eu preciso, sim, da ajuda da Shirley para esse papel Eu vou primeiro usar o preto Que a gente não sabe se já venceu E passar Esses pincéis são próprios para passar no rosto? Não Gabi, passo com o dedo, então, gente Eu passei com o dedo Fecha os olhos Que eu vou começar passando aqui, assim Tem que ser mais bem feito Não abre o olho Senão corre o risco de eu pintar dentro do seu olho Já pensou? Você tem que ser mais bem feito, Gabi Sim, eu sou o marido de maquiadora profissional, não sou? Você não tá fazendo muito pra fora, não, né? Não Porque o seu eu fiz só a olheira Fecha o seu olho que falta só essa parte Chega, Gabi Nossa, você é mais fala, essa garota Tá puxando pra baixo, né, Rafa? Se você ficar olhando pra lá Não me puxa pelo nariz, não Mora pra cá Para! Vixi, agora é pra limpar isso aqui, gente Deixa eu limpar, amor Que sujou Rafa, eu não quero mais Ah, Gabi, para de graça Olha pra cá Ah, eu quero voltar minha vez Não, não, não Vou voltar minha vez É minha vez Eu não sei ter... Que isso? Amor Chega agora Não, falta o outro olho Tá no dia na cauda Você tá ajudando ele, André? Ele tá tentando só te alertar que falta esse olho ainda Tá estragando com tudo Eu fiz tão bem, gente Boca branca, Chico Chega, chega Deixa eu ver Ah, ficou... Com certeza ficou feio E o seu tava bom E o dele, ele faz essas coisas em mim Gostei Você gostou? Não sei, eu não vi Nossa, ficou bonito com esse fundo Ah, tá vendo? Faz uma sua Amei Confiram as fotos aí E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado, família Gage Por mais esse vídeo E a gente se vê no próximo, tá bom? Tchau Deixa eu terminar de fazer uns detalhes Não, nem vem Vem aqui Faz no Rafa Eu vou usar o vermelho Que vermelho? O nariz de palhaço O nariz de palhaço